Essa é pra se apaixonar, hein? Sem você na minha vida é uma solidão Ei, eu sou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha vida eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Vejo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Eita! Quem sabe faz ao vivo! Quem sabe faz ao vivo! Quem sabe faz ao vivo! Quem sabe faz ao vivo!